Um evento na manhã de hoje em Rio do Sul marcou o lançamento oficial do Plano Safra. A Sandra tem uma pequena agroindústria no interior de Apiúna. Ela já utilizou recursos do Plano Safra para a compra de equipamentos e essa ajuda fez com que fosse possível produzir mais e melhor. A gente comprou uma panela para fazer geleia. Então hoje está fazendo uns seis anos que a gente usou o Plano Safra. Hoje a gente está pagando as outras panelas com aquela panela lá. Então aquela panela que eu tenho lá na agroindústria é que comanda a agroindústria todinha. Então ela está se pagando ainda. Então assim, eu acho que é muito importante o agricultor, se poder usar o Plano Safra, use. Porque é muito importante para nós agricultores no dia a dia ter esse Plano Safra. E assim como ela, agricultores de todo o país têm usado recursos do Plano Safra para custeio ou para compra de equipamentos. Na manhã de hoje, foi feito o lançamento para o estado do programa. O lançamento oficial do Plano Safra foi realizado no IFC, na área central de Rio do Sul. E reuniu autoridades de todo o estado, que puderam acompanhar uma apresentação e também as novidades do Plano Safra 2024-2025. E entre as novidades está o incentivo à produção saudável de alimentos. E tem algumas novidades no Plano Safra, que interessa muito para o consumidor, que é a questão de produzir alimentos saudáveis. Então, para quem vai fazer a transição agroecológica, o juro praticamente cai muito para baixo, enquanto que a produção tradicional tem um juro mais alto. Então, isso traz um benefício, porque nós vamos ter na mesa do povo consumidor, do povo brasileiro, um alimento com menos resíduo de agrotóxico, uma transição que vai começar, já está começando, mas vai continuar por vários anos, para que daqui a uns anos a gente tenha uma região que nem esta aqui, que é altamente produtiva, na questão da pequena propriedade, pequenos agricultores, pequenos municípios, aqui possa ser uma grande região produtora só de alimentos saudáveis. O programa também deve facilitar a compra de máquinas menores para os serviços nas propriedades. Facilitar o financiamento de máquinas de menor porte para o agricultor familiar, porque grande parte da indústria de máquinas agrícolas no Brasil resolveu projetar e empurrar também para o pequeno agricultor esses maquinários que são das grandes fazendas. E isso não é usado, ou usado muito pouco e traz um peso muito grande, compacta o solo do agricultor, enquanto que máquinas menores, aqui na região nós tínhamos antigamente, há uns 40, 50 anos atrás, cada agricultor tinha um tobatinha, né? E esse tobato resolvia grande parte dos seus problemas. Mas agora nós estamos lá com máquinas parecidas, menores até. Segundo a deputada federal Ana Paula Lima, o Plano Safra tem ajudado muitas famílias a continuar no campo e a produzir alimentos cada vez melhor. Principalmente na aquisição de financiamento de máquinas agrícolas de pequeno porte para as pequenas propriedades, o PRONAF, recurso para as mulheres poderem fazer também os seus investimentos e principalmente a taxa de juros que favorece muito o pequeno agricultor. Eu acho que isso é um incentivo do governo federal para essa nova modalidade e investimentos na agricultura familiar. E o estado de Santa Catarina, são pequenas propriedades aqui, não temos latifundes. Eu acho que para manter o homem e a mulher no campo, a juventude no campo, precisa de investimentos. E eu tenho certeza que esses recursos vão chegar em boa hora, principalmente dos investimentos que serão proporcionados através dos bancos e cooperativas credenciados, com um fundo garantidor também do BNDES e do SEBRAE em nível nacional. O Plano Safra 2024-2025 traz recursos que podem passar de 80 bilhões de reais para a agricultura familiar. 77 bilhões de reais, podendo chegar a 83 bilhões de acordo com o processo vai acontecer. Quem se habilita para buscar esse crédito é o pequeno agricultor, que tem lá o seu cadastro de agricultor familiar, ele vai na cooperativa, vai no Banco do Brasil, na Cressol, ou nas cooperativas de crédito, vai lá e se habilita e faz o seu projeto. Assim, vai plantar um tipo de produto. Quanto custa o custeio que ele precisa para poder produzir, vai comprar uma máquina também, o Plano Safra financia. Então, é um conjunto de financiamentos voltados ao desenvolvimento da agricultura familiar. Obrigado. 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 Obrigado.